O Partido Socialista é um partido europeísta convicto. Recordo que foi através do Partido Socialista e pela mão de Mário Soares que assinámos o contrato que Portugal assinou o Tratado de Adesão à então CE. E, portanto, não há dúvidas sobre aquilo que Portugal e os portugueses podem dar à União Europeia em termos culturais, mas também em termos territoriais. Não nos esqueçamos que temos uma zona económica exclusiva muito extensa que incorpora e dá amplitude à União Europeia, mas temos a consciência também de que aquilo que somos hoje em muito depende dos fundos estruturais que têm vindo a ser canalizados desde há décadas. E isso é válido para Portugal no seu todo, naturalmente incluindo as regiões autónomas e, por maioria de razão, a região autónoma da Madeira. Não teria sido possível ter os índices de desenvolvimento que hoje temos se não fossem os apoios da União Europeia, mas também do Estado Central. É verdade que os impostos dos meidarenses são particularmente relevantes também para o nosso desenvolvimento, mas a junção destes três fatores aqui eu lhe digo é, ao fim e ao cabo, aquilo que nos possibilita ser o que somos hoje. Na certeza, porém, de que nem tudo o que foi feito foi mal feito, mas nem tudo o que foi feito também foi bem feito. E em matéria de fundos comunitários, nós temos por essa ilha fora um rosário de obras que mais não foram do que o esbejamento do dinheiro comunitário, mas também do dinheiro dos nossos impostos, que cofinanciaram esses projetos. Aquelas que são as medidas que visam mitigar, através destes programas que temos vindo a falar, as dificuldades decorrentes da circunstância de sermos uma ilha, enfim, tenho dúvidas que, em alguns casos, tenham sido feitas com a clarividência que era necessária e que tivessem tido o efeito que poderiam ter tido se tivessem sido bem utilizados. E nós sabemos que os fundos comunitários nem sempre foram bem utilizados. Mas também este POSEI, o POSEIMA e outros idênticos, todos nós conhecemos histórias não muito longínquas da forma menos regular que foi feito, que, enfim, até a iniciativa privada, deitou mão para com isso ganhar. E, portanto, da mesma maneira que digo que em matéria de acessibilidades e de transportes e de preços de transportes, quanto mais barato for o preço para nos deslocarmos ao continente, como mais barato for o preço para que os que nos visitam possam cá chegar, também acho que todos os fundos comunitários que possam ser canalizados e otimizados, porque não basta canalizá-los para cá, é preciso otimizá-los, seriam muito importantes. E, portanto, o Partido Socialista não se opõe necessariamente àquilo que é proposto pelo PCP. Juntamos-nos nesse desafio. Juntamos-nos nesse desafio também naquilo que é a defesa da Madeira e de Portugal, através do deputado, da deputada europeia que até agora temos tido, e da futura deputada europeia que será eleita, espero eu, em maio próximo. Mas também temos que unir os nossos esforços para aproveitarmos a circunstância de atualmente e futuramente, ao que parece, termos duas deputadas europeias, enquanto o PSD não perde a sua deputada europeia, porque, como é público, já se disse que agora a sua candidata é candidata a mais um mandato, mas que a alternância com a região autónoma dos Açores determinará que num futuro mandato não tenhamos ou possamos ter apenas um deputado. E, portanto, juntando a deputada do PSD à deputada do PS, aproveitamos a oportunidade para fazer vincar a necessidade da ajuda às ultraperiferias e, neste caso, à insularidade distante. Muito obrigado.